Fala galera do canal, tudo bem com vocês, mano? Bem com vocês, né, mano? Como que me arrumam um vídeo, mano? Vai ao vídeo, hoje no vídeo aqui, mano, a gente vai estar desenhando aqui o Obito, né? Já sabe quem é, né? Tá aí na thumb, né? Dá pra ver quem é o personagem da thumb, que é o Obito, né? E galera, dá só uns avisos aqui logo, se inscreve no canal, compartilha aí, né? Deixa o seu like logo de começo, e se vocês estiverem estranhando minha voz um pouco... É porque eu tô doente ainda, um pouco, quando eu estiver postando esse vídeo, talvez eu esteja melhor, Deus queira que sim! E vocês vão, talvez vocês vão sentir que minha voz tá meio estranha, mas o que eu vou passar pro vídeo aqui, pra vocês aqui, é que vai importar, beleza? Tá com isso, já? Vamos logo, vamos lá, vamos lá! Galera, e o que eu tenho pra falar hoje sobre esse vídeo aqui, né? Eu queria falar um pouco com vocês sobre referências. Como assim referências? Referências sobre o seu personagem ou tal desenho que você vai fazer. Você vai replicar aquele desenho no seu papel. Ai, como assim? Não tô entendendo. Eu quero perguntar pra vocês, tipo, como vocês escolhem suas referências? Vocês só pesquisam lá no Pinterest, ou no Google, ou em outros sites, ou no próprio Instagram, você pesquisa alguns desenhos que outras pessoas fizeram, outros artistas, aí você vai lá e puxa aquela referência, né? Você vai lá e puxa aquele desenho como sua referência, pra você traduzir para o papel, pra você trazer pro papel. Porque assim, galera, sobre esse desenho aqui, que eu vou falar sobre esse desenho, eu não tava querendo fazer esse desenho esses dias, sabe por quê? Porque eu tava querendo fazer um Tanjiro, por causa do último episódio do Kimetsu, né? Do sexto episódio. E, galera, só que eu percebi que eu já tinha desenhado um Tanjiro, né? E eu posto lá no Instagram, pra quem não me conhece, ó, vou botar aqui na tela aqui, ó, Instagram, carinha, né? Me segue aí, na moral. E como eu já tinha desenhado ele, então eu, tipo, cara, eu vou fazer outro personagem, lá pra frente eu faço um Tanjiro. Porque, tipo, aquele Tanjiro que eu fiz, né, ele ficou meio que em off, eu fiz ele em off, então eu me senti como se estivesse devendo fazer, mostrando, eu fazendo a pintura dele pra vocês, né? Então eu vou fazer outro Tanjiro lá pra frente, não sei quando, né? Mas espero que em breve. E outra coisa, sobre a referência, falando sobre a referência mais aqui, né? Fugir do assunto aqui, né, de novo. Sobre essa referência, eu fiz, tipo, uma mistura de referências. Ah, como assim? Vocês conhecem o Jovem Desista? Ele é um canal grande, tem mais inscritos do que eu. Ele tem 25, é 26 inscritos. E, cara, ele fez um desenho do Tobe, da música do Meia Gang, né? Tinha o Tobe, o Nagato e a Conan. Eu, quando eu fui fazer, eu pensei na referência, eu tirei só o Nagato e a Conan e o fundo. Pronto. Tava o Tobe ali. O Tobe daquele jeitinho, com a mão na máscara. Ele tava bem olhando pra baixo acima, tava muito da hora a pose dele. Então, eu tirei essa pose, eu tirei ele do desenho, né, como referência. E tentei botar alguma coisa no fundo, só que não pensava no que botar no fundo. Se botava o Sharingan, se botava uma outra coisa. Só que aí eu pensei, cara, eu vi aquele rap do Sete Minutos, do Nagato. E eu olhei pra aquele olhar do Obito, né? Então, eu fiquei, cara, eu vou botar esse olhar dele de fundo, mostrando o Sharingan demais. De uma percepção mais perto, né? Foi daí que eu juntei essa referência, né? Essa imagem do olhar dele mais perto, com o desenho do Jovens Insta. E fui fazendo o esboço, né? Eu fui fazendo o esboço offline. Fui fazer o esboço em off. E fui juntando e eu achei que ficou muito da hora. Então, essa é uma dica que eu queria passar muito pra vocês hoje. Que vocês podem estar usando referências e misturando elas também, né? Como, tipo, quando eu fiz o desenho do Satoru Gojo, né? Aquele antigo. E, tipo, cara, eu só fiz o Satoru. Não pensei no que eu ia fazer no fundo. Aí eu usei uma tinta guache. Eu usei, peguei o referência de outro anime. De outra cena de anime. E juntei. E, tipo, ficou perfeitinho o jeito que o desenho estava. Então, isso, de certa forma, é uma lição e uma aula, né? Pra você que quer fazer sua própria fã-arte, né? Só que a minha não foi tão própria fã-arte, né? Eu peguei referências e tal, mas... De certa forma, foi uma fã-arte, né? É isso que eu queria passar pra vocês, galera. Essa daqui é uma dica bem simples, né? Espero que vocês usem, né, no dia a dia. Os desenhos que vocês foram fazer, né? Se liga aí no som aí, enquanto o desenho vai rolando. O olhar da percepção Esse olho penultivo Te mando pra outra dimensão O dia Tudo me ilusão Fiz com e fui Pro camuí De réu clã Já brincando Não esquece que se for na Vila da Foz Não mexe com a minha família É que quem cai mais temido em quando A Xaringã O clã do Chira Temidos em todo o mundo Cuidado com meus olhos Eles venham pro futuro E galera, voltando aqui, né? Eu queria pedir o apoio de vocês, galera. Porque, como assim, um apoio? Galera, no último vídeo que a gente... Eu fiz o desenho testando, né? Os lápis Do Super Soft Do... Cara, tons... Tons... De pele, né? Os tons de pele Eu vi que o canal... Quando não foi no final do vídeo Tava 322 inscritos Subiu pra 340 Subiu bem Subiu bem Dei... Sei lá, quantos inscritos... Pera aí, deixa eu ver agora 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Subiu 17 inscritos, né? Em um único vídeo E... Não, acho que não foi por causa desse vídeo, né? Teve vários outros que trazem vocês É... Traz o pessoal Pois é, aí subiu pra 340 Né? 17 inscritos a mais Só que, do nada Nessa última semana Abaixou 5 Né? O YouTube tá doido Ele abaixou 5 Do nada eu fui ver lá Tinha 340 Só que foi ver lá E... Tava... 335, né? Perdi... 5 inscritos E, cara, eu achei uma loucura Aí eu... Eu pensei que, tipo Cara Compartilhe o vídeo, galera Isso pode ajudar muito Ajuda o canal a crescer mais E... Compartilhar é uma forma de você tá me ajudando Né? Vai tá me ajudando a crescer o canal Eu trazer mais... Mais... De qualidade aqui, né? Que eu sempre vou tentar trazer E isso ajuda demais Será que eu falo o quê? Eu sempre falo que isso ajuda demais Mas ajuda mesmo, gente Mais uma coisa Me segue lá no meu Instagram Na moral Tô com 255, né? E aqui... Tá aqui no YouTube Tô com 300 e tanto Então meio que vocês podem me dar uma ajudinha lá também, né? Vou tá deixando aqui na tela, ó Né? Vou tá deixando aqui na tela Me segue lá Então eu puxo o papo também, né? Eu sempre converso lá Interajo É nóis Agora, só lembrando Toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira eu vou tá postando O vídeo, né? Esse vídeo aqui, no caso Às 12 horas da manhã 12 horas 12 horas, viu, gente? Então vocês já ficam ligados assim 12 horas Meio dia Meio dia eu tô mostrando o vídeo Viu, beleza? Ative o sininho aqui, mano Deve ter o sininho aqui embaixo Acho que tem sim Não, não tem não Ah, tem sim, tem sim Não, não tem não De qualquer forma Ative o sininho aí Se tiver E, galera Eu vou terminando esse vídeo aqui, né? De boa É... Vai ter vídeo na próxima semana sim Vou tentar trazer novamente Espero que eu esteja melhor Da minha saúde E, galera É... Esse vídeo vai terminando É... Espero que vocês tenham entendido A dica do começo E... É isso aí, gente Vamos... Vamos subir mais... Mais pra cima Vamos evoluir mais Galera, galera Se inscreve no canal Compartilha Dá like aí É nóis Fui Parra, galera Levado Me olho e bota Tenta com peça levada É o topo Ou ouvido Ou é o witchy Hamadara Joguei cura, manabele Eu sou o culpado do fim do zuti Eu tenho início nessa guerra ninja Manipulei geral como eu já engano Máscara na cara Ninja da quebrada Olha no meu olho Soca mãe nessa safada Se tocar no manto Nós já lança nove carros Dimensão em dimensão Então supera que eu juro que eu vou não sabrar Máscara na cara Ninja da quebrada Olha no meu olho Soca mãe nessa safada Se tocar no manto Nós já lança nove carros Passou na sua filha Eu juro que não sobra nada Eu juro que não sobra nada